Música Salve galera beleza, seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal manos Mais um vídeo de react, essa vez a gente vai analisar aqui não só o vídeo da cremosa em si Que você sempre me pede joker, faz o react da cremosa Tá de cheater não tá toda live que eu faço, sempre tem alguém perguntando, sempre tem alguém pedindo minha opinião Então vamos assistir um vídeo que é um pouco mais completo, creio eu, eu não sei, não assisti ainda Mas eu vi que o Murilo RT é um cara que analisa hacks e tal Eu não tenho muita simpatia, eu não conheço muito o canal do cara Mas ele fez um vídeo já, acho que deve ser um vídeo mais explicativo sobre essa parada cremosa E vamos conferir pra ver o que ele acha e vamos ver o que a gente tira de conclusão desse vídeo também Então desde já, não esquece de deixar seu like galera, vocês esquecem do like, vocês são uns cabaço Então por favor, deixe de like, claro, se você gostar do vídeo ou pra dar um apoio no canal Se inscreve também desde já, cara o seu like é muito importante, é o combustível do canal Então manos, vamos aqui pro vídeo, vamos ver qual é que é essa da cremosa Se tá legit, se não tá, se tá cheatada ou se não tá Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, vamos ver qual é que é Manos, então eu coloquei aqui no vídeo, vou dar um play, vou colocar aqui o meu fone E vamos ver o que o Murilo RT tem pra falar da cremosa, velho, vamos lá, vamos ver Eu nunca vi, eu não vi esse vídeo até agora, provando que a cremosa é cheater Salve aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Murilo RT E bem molecada, hoje o último vídeo aí, pra pôr um ponto final E provar que tudo que eu tava falando era verdade sobre a cremosa Não, não fui louco, não fui precipitado, nem nada do tipo Quando eu disse que as possibilidades eram altas, realmente eram altas E agora com esse lance dela aí nesse clipe que vocês vão ver a seguir Eu simplesmente comprovei tudo que eu tava falando aqui no meu vídeo Errei apenas a respeito aí do Trigger Bot usado na Eagle, né Enquanto na verdade se trata sim de um I Assist ou sim então de um Silent I In Na Desert Eagle configurado no modo Handle, né Que acerta qualquer parte, qualquer spot do corpo do inimigo, certo? Bom, então ele crava com a maior certeza do mundo Não tô julgando, obviamente, tô querendo dizer o que ele tá falando Ele tem certeza do mundo, até o que a cremosa tá usando Bom, então ele tá bem confiante Então ele deve ter propriedade pra falar alguma coisa nesse vídeo Se ele tá tão confiante assim que é isso Então é isso, galera, lembrando que o vídeo original Vou deixar aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem ver sem pausa Certo? E nessa live dela aí Ela provavelmente deu uma vacilada e deixou o Fove um pouco mais acima Do normal, tanto quando ela tava analisando a própria demo Tanto quando ela deu esse tiro aí e acertou a cabeça do inimigo Eu fiquei uma hora que nem um retardado Forçando lag na minha máquina aqui, jogando mata-mata Tentando acertar esse tiro aí E não pega Esse tiro não pega, pessoal Não pega, não pega e não pega Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição O vídeo do Caut, é um youtuber aí pequeno ainda Se inscrevam lá no canal dele Dê essa moral aí pra ele também Que ele recriou várias jogadas da cremosa Com muito mais exatidão do que no meu vídeo Então vale a pena vocês conferirem Mas esse lance da cremosa Eu fiz questão de comprar um hack Que tinha essa opção aí de silent aim, né? Calma, pera Deixa eu ver se eu entendi essa frase Deixa eu voltar pra ver se eu tô ficando louco Mas esse lance da cremosa Eu fiz questão de comprar um hack Que tinha essa opção aí de silent aim, né? Pera, deixa eu ver se eu entendi Obviamente Não conheço muito do Murilo RT Eu vi que ele faz alguns vídeos Com um negócio de hack Ele tem um cara que Que é Desenvolvedor de hack Pelo que eu vi em algum vídeo Que ele falou lá de CSGO E ajuda ele, né? Pra ter uma parada mais apurada E tal Mas cara, é assim Sabe? Tipo, eu acho que só de você ver o clipe Você consegue ver Se a pessoa é cheatada ou não Obviamente, dá pra você ter uma base Pra quem tem uma base de CSGO Sabe? Eu acho que provavelmente Deve ter algum clipe Um clipe comprometedor E eu acho Bom, não assistiu o vídeo Mas eu acho que deve ter algum clipe Que mesmo você não usando o hacker Você não baixando o hacker Você vai ter uma ideia Que a pessoa tá cheatada Ou que minimamente é estranho Até porque, galera Igual eu falo pra vocês O negócio é a gente julgar O negócio é a gente apontar O negócio é a gente querer Mostrar o nosso ponto de vista Porém Quem bate o martelo Quem sentencia Quem dá o último veredito É a Valve Então esses vídeos que a galera faz aí Tanto do Murilo RT Quanto com até outra pessoa Como eu tô fazendo agora Não é um vídeo incriminando Fazendo qualquer tipo de Obviamente você Mostra Você pode mostrar pras pessoas E querer que elas abram os olhos Porém, velho Quem bate o martelo é a Valve Então eu nem entendo assim Por que o cara tem Sabe? Eu não sei se é a maneira mais correta De comprar um hack, tá ligado? Eu não sei Por que ele comprou um hack Se ele vai usar Se ele não vai Eu acho que ele deve ter uma idoneidade Eu acho que ele não vai usar Porém é a mesma coisa que eu Falo Pô, velho Aquele cara é traficante Então pra provar que ele é traficante Eu vou lá Eu vou comprar um quilo de cocaína Não Vou comprar Sei lá Um container de cocaína Pra mostrar que ele é traficante Saca? Pô, vou provar que ele matou alguém Então eu vou lá Vou comprar uma Taurus Vou dar um tiro no outro Tá ligado? Uma parada meio Sabe? Sei lá Não sei se essa é a forma correta Não sei se essa é a única forma De você Cravar Que a pessoa tá de cheater ou não Porém eu acho que tem Toda uma parte sensacionalista No vídeo dele Eu acho que Ele pega Vou comprar hacker Vou usar hacker Ele faz isso no canal dele Justamente pra chamar mais atenção Uma parada que vai Entre elas atrair o público Porque o cara Pô, o cara comprou hacker lá Murilo RT Então eu acho que ele é uma pessoa inteligente Pra usar o marketing a favor dele Mas sei lá, cara Tá ligado? É igual o exemplo que eu dei Vou provar que o cara Sei lá Que o cara tá cheirado Então eu vou lá Eu vou cheirar 10 carreiras de cocaína Pra provar que ele tá cheirado Ele tá cheirado Mas eu vou comprar 10 quilos de cocaína Mas eu vou cheirar Pra provar que ele tá cheirado Sabe? Uma parada que tipo Na minha cabeça Não sei se essa é Sei lá Pra mim não faz sentido Mas ok Vamos seguir o vídeo Que tinha essa opção aí Do I Assist E recriar Essa jogada aí Da cremosa Só que eu confundi Apenas na cabeça Os tiros E eu coloquei Um FOV Um pouco mais alto Do que ela provavelmente Usa O vídeo não é sobre isso Porque querendo ou não Ela quer pagar de legit Na live dela Então é como eu disse Uma pessoa como ela Com a movimentação De uma criança De 3 anos de idade Jogando CS Não consegue dar Essas balas Que ela dá E também Como eu tinha dito No primeiro vídeo Sobre ela Sobre a M4 Com autoshoot E trigger bot Eu consegui configurar O hack Nesse vídeo aqui Eu vou mostrar o clipe Pra vocês Da M4 Com trigger bot Atirando no inimigo E parando de atirar Exatamente Quando o inimigo morre Sem dar um tiro a mais Sequer Do mesmo jeito Que se comportava A M4 dela Naqueles clips Tá bom E não se esqueçam De ver o vídeo do Caut Que tá aqui na descrição Deixem seu like Lá também Tá Então Primeiro Olhem aí o clipe Dela que eu tô falando Pega o Jeff Pra descontar Aqui em cima Toma Tem mais 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 Como Por favor Me arruma Cara Senão Vai Tem mais Como Por favor Tem mais Deixa eu ver se consigo Pegar o time Certinho Opa Tá O tiro dela O tiro da cremosas A mira dela Tá aqui E a bala Bate aqui no cara É estranho mesmo Ó Aqui o momento do tiro Consegui pegar o frame Certinho A mira tá aqui E a bala sai aqui Estranho Tem mais Tem mais Tem mais Esse clipe eu não tinha visto Esse clipe eu não tinha visto Por favor Me arruma Cara Senão eu vou ter que pegar a chave de privilégio de novo A mira tava um pouco mais pro lado da janela Nem precisa Eu pego a chave de privilégio de novo Peraí Vou pegar a chave Peraí Não precisa tirar meu negócio Ah mas é o cara Tô na poder É bicho Parece que o bagulho É que eu vou pegar a chave de privilégio Vou tirar esse teu poder rapidinho Bem Cês viram um clipe aí né O clipe da demo Dá pra ver que o iAssist Tá no modo Randal Agora olha Eu recriando As mesmas coisas As mesmas características Do Das gameplays dela Com a iAssist Tá Peraí Ele tá testando o hacking no matchmaking Aí Porra aí também Aí Porra Tá Aí ó O fone do tiro saiu Tá entendi A mira do Opa A mira do cara A mira do cara Tá bem mais pra direita Tá bem mais pra esquerda E o tiro saiu um pouquinho pra direita Um pouco não Um poucão Ó O cara tá com a mira aqui E a bala sai aqui Mas cara Ele vai usar o bagulho no matchmaking Mano Mas Tá ligado Aí porra Sabe Aí que eu falo velho Será que ele vai banir essa conta Será que ele vai falar Não velho Eu usei hacker Sabe Eu não sei se essa é a forma correta Tá ligado Obviamente Você consegue recriar a jogada Tal Tem que ser Não dá pra fazer com bot Tal velho Mas Eu não sei se é a maneira certa Obviamente é a maneira que chama mais atenção Do canal dele Acho que é a maneira que ele usa Mas Beleza Ele desvende os hacks Aí Murilo S2 é cremoso O nick da conta Mas Sei lá Tá bom Beleza Vamos falar sobre isso O vídeo não é sobre isso Vamos lá É Entendi A mira É um pouco Legal Eu não sabia disso não Cara Esses bagulhos de hacker Não tem muito não É É É Realmente Bem parecido É Obviamente É Apotente Eu quase É Então ele vai testar Só de arrastar a mira O outro já sai Detroit Detroit É O nick Detroit Nem far Detroidão É Cara Aqui não tem como Tipo assim Uma imagem fala mais do que mil palavras Não adianta querer se explicar Não adianta querer falar Se o bagulho tá acontecendo aí Saca Tipo Cara Como tem Como tem cheater nesse jogo Né mano Como deve ter cheater Pra caralho Né cara Na moral Imagina o quanto de filho da puta Que tem fazendo isso Vé E aí cara Que triste né mano Que triste velho Imagina o tanto de filho da puta Que tem nesse jogo Cara Que raiva velho É isso que eu falo Cara É muito falta de ego Vé O cara Que tem um bagulho desse Porque tipo Ele tá se enganando Vé Tem coisa que você chupar O próprio pau E gozar na sua própria boca Saca Eu não sei qual que é Tá ligado Eu não sei qual que é a graça Saca Tem coisa que chupar O próprio pau E gozar na própria boca Os caras Eu não entendo Viram só Qualquer coincidência Aí né Não tem nada a ver Deve ser Cara Eu não sei se o cara Descontra a frustração no jogo Ou se o cara Simplesmente mal caráter Ou se a pessoa Tá com o ego tão ferido Que ela tem que tentar Fazer alguma coisa Enganando ela mesmo Pra provar que ela é boa Em algo Tá ligado Eu não sei se ela tá com a vida Tão decaída Cara eu não sei A gente pode fazer A gente tem tantas opções De fazer o bem na vida Tá ligado Tantos caminhos pra fazer o bem E a pessoa tenta Além de enganar os outros Enganar a si mesmo Velho Usando essa boss Desse hacker Não só em questão de jogo Mas na vida Na prática da vida O cara tenta enganar alguém Passar perna em alguém Tá ligado É troco do que Velho Sabe É troco do que A vida é tão curta Velho E a pessoa Sabe Sei lá Como eu sempre falo Vai ser cobrado Pela lei da natureza Velho Por bem ou por mal Qualquer semelhança É mera coincidência Vocês não acham E eu vou lançar Um desafio aqui Pra vocês que acham Que a cremosa é legite Quem conseguir Recriar um tiro Desse aí de eagle Com qualquer lag Do universo aí Sei lá Ela costuma jogar Com uns 90 100 de ping Quem conseguir criar Isso aí Com o ping Desse tanto aí Que é o que ela Costuma jogar Que agora ela até Tirou o net graph Lá da live dela As vezes ela tá jogando Com o ping normal Aí não dá pra mais Usar mais desculpa Que é o ping Que as balas Têm esquisita Por causa do ping Então Enfim Quem conseguir Dar esse tiro aí Preferencialmente Na Gamers Club Ou ESEA Faceit Que é mais difícil Se usar esses hacks No hard aí Quem conseguir Recriar esse tiro aí Eu vou tá dando 500 reais 500 reais Tá É só você gravar aí Provando que você tá lagado E provando que você Não tá usando nada No seu computador E recriar esse tiro aí Com lag Você que acredita Que ela é legite Ela é legite E você me manda No twitter Lá o vídeo Que eu vou fazer questão De mostrar aqui No meu canal E se você realmente Tiver limpo Jogando aí na GC ESEA Onde tem menos hacks Eu vou tá dando 500 reais pra você Em skin PayPal O que você quiser Porque eu tentei Porque eu tentei Mais de uma hora E não consegui E Só terminando aqui Pessoal O vídeo lá Que o Japapito fez Defendendo a cremosa Inclusive dois vídeos Um defendendo ela Dos ataques Da maioria Do pessoal Que tomou conhecimento Do caso Cara Esse era uma parada Eu gosto muito Do Japapito Tá ligado Mas eu acho Que também Ele passa o pône Em muita gente Que nem Fica dando moral Pra Wave Não que o Wave Não seja uma pessoa boa Tá ligado Mas Quando tem que criticar E tem que apontar As coisas ruins da pessoa Às vezes com uma pessoa pública Tem que falar Não adianta que ele seja Amiguinho bonzinho Tá ligado Eu acho que Não tem que xingar Não tem que ofender Não tem que passar Do ridículo Mas Cara O que tem que falar Tem que ser falado Saca E o Japapito Tem alguns vídeos lá dele Que ele passa muito O pano nos caras Saca E é uma parada Que eu não curto Passar Não passar o pano Mas tem que falar Tá ligado Pô O cara é toxo Não é O cara é isso Aquilo Tá ligado Tem que falar Da personalidade dele Não que ele seja Uma pessoa ruim Mas tem que dar um toque Pro cara mudar O Japapito fazia muito isso No canal dele Tá ligado Passou os panos Na cremosa E tal Que não tava hacker E tal E cara O que eu falo pra você No cenário do CSGO Não bote a mão no fogo Pra ninguém Não empreste sua conta Pra nenhum amigo Não Vou emprestar a conta Pro meu amiguinho Vou emprestar a conta Pro meu primo Cara A gente não sabe O que a pessoa A gente não sabe Como que a pessoa Vai querer trollar ou não A índole da pessoa Então não bota a mão no fogo Não dá a tapa A cara assim Mas se você for uma figura Pública Não fica dando a cara A tapa pras pessoas Tá ligado Sei lá Dando a vida Pra uma pessoa Que talvez você nem conhece Tá ligado Dê a vida Pros seus amigos Pros seus amigos de coração Pros sua família Pros caras que você conhece Que são parceiros de verdade Tá ligado Não fica Se expondo à toa Tá ligado É uma parada Que eu não curtia muito Do Japapito Mas fora isso É uma pessoa muito tranquila Muito do bem Velho também Outro vídeo Já meio que me criticando As posições Que eu tomo Nos meus vídeos Só que A cremosa falou Do Murilo Mas foi uma questão Que é o jeitão dela Quase total Certeza Que a pessoa Tá cheatada E A cremosa Era uma que Eu ainda Querendo ou não Quando eu terminei os vídeos Eu ainda tinha minhas dúvidas Se aquilo lá Tudo era lag ou não Mas com essa bala aí Graças a Deus Eu tive a certeza Que ela usa hack Certeza Agora sim Eu posso dar Total certeza O que eu dizia antes Era apenas possibilidade Agora eu falo De certezas Tá bom E É Uma crítica aí Eu já papito Que eu não entendi Muito bem O porquê De defender tanto A menina Assim né Enquanto Principalmente a menina Que me ofendeu Pra caralho Na live dela lá Que se exaltou muito Só mamava ovo De quem falava bem dela De quem não tava Criticando ela Esse tipo de pessoa Que não consegue ouvir crítica E se exalta desse jeito Você pode saber Que nesse angu aí Tem caroço Cara Tem alguma coisa de errada Nessa parada aí Tá Já papito É porque se é uma pessoa Mudada aqui Em algumas coisas Enfim Mas continuando aqui Se você já Qualquer outro youtuber Cara Que queira fazer vídeo Igual os meus Colaborando com a comunidade CSGO Eu peço Por favor Não passa pano Pra ninguém Se ali No jogo Daquela pessoa Transparece coisas Que você acredita E tá errada Ou não tem certeza Por favor Não passa pano Pra ninguém Se for pra passar pano Pra um ou pra outro Não faz É melhor não fazer É melhor não fazer É melhor você ficar isentão De tudo Não criticar Não fazer nada Entendeu Porque é feio Cara É feio Então Assim É uma coisa que vocês Nunca vão ver eu fazendo aqui Todo vídeo Que eu Vim fazer aqui Cara Se eu acreditar Naquilo ali Que eu tô falando Eu vou falar Independente de quem for O cara que eu tiver fazendo análise Eu vou falar O que eu pensar E vou tentar provar O que eu tiver falando também Se eu não conseguir provar O que eu tô falando É Mostrar alguma coisa ali Falar todo mundo fala Que com o disco Aquela jogada Ou coisa do tipo Eu nem vou fazer Eu nem vou fazer Eu vou ficar quieto na minha Vai ficar passando por babaca Todo mundo que faz esse tipo De conteúdo Tinha que fazer Não é o tipo De coisa o seguinte Ah Eu vou Criticar aquele ali E aquele ali Mas esse aqui não Por quê? Porque ela é fofinha Porque ela é legal Nossa Ela canta bem Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Então Realmente Se você tem algumas suspeitas Não defende Não precisa defender Não precisa passar pano Não precisa fazer nada do tipo Mas se tiver 1% De dúvida É se você tem que ficar De boa Melhor você não se queimar Eu tava bem de boa com isso Mas agora Que esse clipe aí Eu fiquei Fupistola Fiquei Fupistola Juro pra vocês Nervoso meu irmão De todo mundo que me atacou Em algum momento Por causa dessa menina aí Então Vou terminando meu vídeo Por aqui Cara Eu tô Tô até nervoso Cara Era pra eu estar feliz Porque agora Mais uma vez Eu digo que 100% das denúncias Feitas nesse canal Aqui Ou resultaram em ban Ou resultaram em comprovações Sólidas Que a pessoa Tava usando um tipo de hack Então Termino esse vídeo aqui Um pouco exaltado Porém feliz E Fica aí também Minha crítica Pra você Japapita Assim como você Deu uma criticada em mim Lá no seu vídeo De forma respeitosa Isso eu admiro muito em você Mas Fica Isso aí Né Japa A gente não pode Passar a mão não Não pode alisar ninguém não Se a gente tem Nossas dúvidas A gente tem sim Que falar o que pensa Sem medo de represália Tá Terminando aqui O vídeo do react Sim Mas agora Igual vocês sempre falam Pedem pra eu fazer Algum É uma análise Igual eu falei Tá ligado Eu acho que Os meios que ele usou Talvez Não sei se é os meios Mais coerentes Ou mais legais Legal não é Porque ele comprou um hack Enfim Mas ele conseguiu reproduzir Ali Por imagens Como é que funciona A parada da cremosa Então não tem nem o que discutir Contra imagens Não tem o que falar Tá ligado Ela pode falar que é lag Que não é Mas como ele mesmo falou Se alguém quiser provar Que é lag Que faça igual Sem usar nada Ele usou um programa Que foi Porra A mesma jogada Praticamente Da cremosa Então o que a gente tem que pensar Galera Aí que tá Pô A gente pode apontar A gente pode criticar A gente pode julgar Nunca ofender Nunca extrapolar Do rolê Tá ligado Tudo tem limite também Não vamos também extrapolar O negócio Pra querer matar a pessoa Tá ligado Obviamente Tudo tem seu limite Porém Quem bate o martelo Afinal é a valve Quem vai sentenciar A conta da cremosa Ou não Por denúncia Ou não É a valve Ou a GC Que ela joga Ou a ESEA Não sei onde ela joga Então vai ser Por parte deles A gente pode só Fazer especulação A gente pode dar O nosso ponto de vista De uma forma pacífica Que nem o Murilo Ele mostrou um pouco Mais a fundo Como é que funciona Mostrou com provas Entre aspas Provas que ele produziu Né velho Assim Obviamente a cremosa Tem o direito da resposta É o princípio da legalidade Você tem o direito De ser acusado E de responder Pela acusação Então vamos ver O que vai desenrolar Durante esses dias Por enquanto O que nós temos São apenas vídeos Ou aliás O vídeo do Murilo RT E alguns clipes Da cremosa Vamos ver como Isso vai desenrolar Eu não tenho mais nada A falar Acho que eu tinha que falar Eu já falei Porque igual eu falei Uma imagem fala Mais do que mil palavras Então galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do ret Não foi mais Foi um pouco de ret Um pouco de análise Foi um pouco Uma parada legal Para a gente discutir Eu quero que vocês deixem Nos comentários Qual é a sua opinião Galera O que você acha Que ela vai ser banida Que estava cheatada Que é caô Que é mimimi O que você acha Qual é a sua opinião Que é muito legal A gente dialogar sobre isso Não só sobre isso Mas é legal a gente Ficar apontando Essas paradas Que acontecem na comunidade Justamente para a gente Limpando E abrindo a cabeça das pessoas Acho que é o ponto O ponto cordial O ponto principal Desse intuito do vídeo É isso Não só desse vídeo Mas os vídeos Que a gente fala Sobre alguns assuntos É abrir a cabeça das pessoas Você não precisa fazer isso Para querer ser melhor que ninguém Faz o seu jogo Se você não é bom Se você não é ruim Tenta ao máximo Se divertir Acima de qualquer coisa Você não vai ser pro player Ou vai também Não fica encanado Com essas coisas Só se diverte E aproveita o joguinho Sem atrapalhar O jogo dos outros O jokerzinho já foi Obrigado pela sua presença Um beijo no coração Fui No Dale Siga My Baby So I'm Crazy Oh My Baby Got me stabbing at you